Fala galera do meu certificado Anbima, eu sou a Letícia e o vídeo de hoje é pra falar quais são as funções que um certificado CPA10 pode atuar, galera, dentro de uma instituição financeira, certo? São diversas, gente, diversas funções. Vou listar alguma dessas aqui pra poder passar pra vocês, tá? A gente trouxe esse tema hoje porque no nosso Instagram do meu certificado Anbima a gente recebe muito essa pergunta. Ah, qual é a função que eu posso atuar tendo a CPA10? Só posso trabalhar em bancos? Tem quais são as outras áreas que exige você ter a CPA10, tá? Então bora lá, gente. CPA10 Certificado Profissional Anbima Série 10. Ele dentro do banco, ele pode atuar como caixa, ele pode atuar como gerente, ele pode atuar como assistente de gerente, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. Ele atua na área administrativa, gerente geral. Gente, a CPA10, na verdade, já se tornou um pré-requisito pra você ingressar numa instituição financeira. Quando você está numa entrevista e você já informa lá pelo seu currículo que você já tem a CPA10, você já está muito à frente de outros candidatos que não têm a certificação, gente. Tanto a CPA10 como a CPA20, as outras certificações que vão evoluindo, certo? Então já se tornou um pré-requisito você ter a certificação. Isso já demonstra, no caso, que você de fato está correndo atrás do melhor e você quer ficar muito mais qualificado, entender muito mais sobre todo o mercado financeiro e toda essa dinâmica. Com essa certificação você vai aprender sobre o mercado financeiro, ética, lavagem de dinheiro. São alguns temas que são essenciais pra você conviver o seu dia a dia, fazendo a sua função de gerente, de administrativo, de caixa, certo? E além do banco, tudo bem? Você ainda pode trabalhar em corretoras, órgãos públicos, prefeitura, órgãos públicos que têm a área de previdência. Seguradores de previdência privada, administradores de recurso, entendeu? Você pode atuar nessas empresas em diversas áreas ali dentro, dependendo da sua qualificação, além da CPA10, e do que eles exigem também. Certo, galera? Isso é uma dúvida muito recorrente e a gente trouxe esse tema aqui. Achamos muito importante que a gente tenha muita pergunta lá no nosso canal do Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham sanado dúvidas de vocês. Mande mensagem pra gente, deixa um comentário aqui embaixo. Segue o nosso canal, galera. Já se inscreve pra você poder ficar atualizado aos nossos vídeos semanais. Entra lá no Instagram do meu certificado Amima. A gente coloca conteúdo todos os dias, certo? Pra poder ajudar vocês a conquistar a tão sonhada certificação. Certo, galera? Muito obrigada. Até a próxima. Um bom vídeo. Tchau, tchau.